Queres saber quais são os 5 alimentos que mais queimam gordura? Então não me percas o meu próximo vídeo. E para que isso não aconteça, subscreve já aqui o canal e deixa o teu like para eu saber que tu gostastes e ao mesmo tempo vais ser notificado em primeira mão. Até lá!